Fala pessoal, o instrutor Narvazes aqui, dessa vez para mostrar algumas coisas para vocês. As espingardas CBC Pump Militare 3.0. Bom pessoal, dessa vez eu estou aqui com três exemplos das espingardas Pump Militare 3.0 e a primeira que eu vou mostrar para vocês é a versão de 24 polegadas. Essa espingarda, no caso, ela não acompanha acessórios, ela tem a coronha fixa de polímero, capacidade de oito tiros, então são sete cartuchos no tubo e mais um direto na câmera, massa de mira de aço, ok? É uma espingarda mais destinada para o pessoal que faz o tiro esportivo, para a defesa residencial também. Não é uma espingarda que a gente pode dizer que dá para levar para o mato para fazer a caça do javaporco, porque ela tem algumas coisas aí que talvez acabem danificando com muita facilidade, tá? Mas o que a gente pode falar dela? Corpo em alumínio, né? De alta resistência. O acabamento dela é oxidado negro, né? A gente tem aí uma telha também em polímero, né? E temos suporte para a bandoleira, caso a gente queira usar, né? É uma ótima arma aí para quem quer se arriscar no tiro ao prato, já um tamanho que dá para entrar na competição, 24 polegadas, e eu acredito que seja uma espingarda aí para quem está iniciando no tiro prático, uma ótima espingarda no modelo PAM. Pessoal, ainda sobre a CBC Militari 3.0 versão 24 polegadas sem acessórios, muita gente nos nossos vídeos perguntam qual é o preço. Então hoje a gente vai começar aí a colocar, mais ou menos, mostrar para vocês a média de valores aí que a gente tem disponível no mercado, tá? Nesse modelo 24 polegadas aqui na Armistore, hoje a gente tem um preço médio de R$4.500. A gente está falando aí, esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2021. Sempre há alteração nos valores aí conforme vai passando o tempo, tá? Mas para matar a curiosidade de vocês, R$4.500 em média esse modelo aqui. E outra versão que a gente tem aqui disponível é a CBC Pump Militari 3.0, dessa vez um pouco mais tática, para o pessoal que gosta aí de fazer um treinamento tático, ou, né, muito usada aí pelas polícias também, já é uma espingarda um pouco diferente, com cano menor, 19 polegadas, onde a gente já tem algumas coisas inclusas. Porém, essa arma também é vendida sem os acessórios, caso não seja interesse de você aí adquirir uma arma completa aí. A gente fala completa por quê? Nesse modelo 19 polegadas, militar e full, a gente tem um trilho acima da arma, onde a gente pode colocar algum acessório aqui, um head dot, alguma coisa para facilitar a nossa visada, a nossa mira, né? Trilho lateral, onde a gente consegue colocar aí lanterna, ou algum laser, ou qualquer outro acessório que caiba no trilho. Essa arma, diferente da 24 polegadas, a gente tem já o sistema de alça de mira e massa de mira. O interessante da massa de mira dessa arma é que ela possui duas abas laterais aqui, né? Facilitando o nosso enquadramento na alça, que também é um pouco diferente. Essa aqui é um modelo Ghost Ring, que a gente chama, onde ele tem só um círculo ali, que facilita a nossa visada junto da massa, tá? Essa arma, ela possui câmera de 3 polegadas, então é possível a gente utilizar a cartucho Magnum nela, e o choke é cilíndrico, não é cambiável, para quem pergunta aí, então não tem como trocar o choke, ok? Na versão Full, na tática aí, que a gente chama, né? Ela vem com essa pegada um pouco diferente, que é a Pistol Grip, muita gente gosta dela, né? E a gente tem o sistema de trava aqui, ambidestra. Versão 16 polegadas, onde a gente tem aí uma capacidade menor de tiros, né? 5 mais 1 na câmera, um cano mais curto, onde a gente pode falar aí que é uma espingarda muito boa para a defesa residencial, né? Para a gente ter em casa. E essa versão, assim como a 19 polegadas, ela tem a coronha retrátil aqui, de 6 posições, onde provavelmente ninguém vai ficar de fora e vai conseguir adaptar ela para poder usar tranquilamente. A CBC vem anunciando aí que em breve vai lançar a versão de 14 polegadas, onde vai diminuir um pouquinho mais o número de tiros, mas vai ficar bem interessante. Eu ainda não pude experimentar, mas posso falar para vocês que é bem confortável atirar já com a menor que eles têm disponível no mercado, que é essa 16 polegadas. E falando sobre valores delas, a 16 e a 19 com acessórios gira em torno hoje aí na média de R$ 6.500 até R$ 7.000, dependendo do momento. Tenhamos a versão também sem acessórios, que acaba saindo um pouco mais barato, mas eu acho que vale bem a pena investir numa arma aí já pronta para colocar os acessórios quem deseja, porque ela fica bem bonita e é bem fácil, bem prática de usar. Beleza? Agora chegou aquela hora que todo mundo gosta de ver nos vídeos, a hora de atirar com essa arma aqui. O que a gente vai usar de munição? CBC Velox F-150, o famoso tiro olímpico, a gente tem um SG Noc Velox, o Balote, famoso, o Balotão Noc Slug, o 3T Super Velox e o Super Velox 3T Magnum. Vamos lá e ver o que acontece? Música 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 Só quem já atirou de calibre 12 sabe o quanto é bom atirar com esse tipo de arma. Então, estou convidando vocês a adquirir uma arma dessa, vim aqui na Arma Store para testar, fiquem à vontade, estamos aguardando vocês. Valeu? Música 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 Música